Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e sem dúvida nenhuma é o mais difícil vídeo que eu já vim gravar aqui no meu canal eu acredito que eu sempre prezei pelo ideal de levar a Cruz de Malta a todos os torcedores vascaínos de fato né, representar um pouco o que é ser Vasco da Gama infelizmente ontem algumas palavras ditas pelo nosso atual presidente realmente machucaram muito grande parte dos torcedores que estão aqui diariamente levando um pouco de Vasco da Gama pra você então por conta disso, hoje eu preferi não vestir uma camisa que eu tanto amo desde os tempos em que eu nasci e de fato isso é muito complicado e de fato isso é muito triste o Vasco atualmente vive outras preocupações um clube dentro de campo muito mal estruturado e feito um Vasco que de fato não representa grande parte dos torcedores vascaínos que era sim pra estar pensando em uma reestruturação era sim pra estar pensando em ter um time mais competitivo e principalmente dar alegria a nós torcedores está pensando em ir a canais de YouTube e tentar de certa forma fazer com que esses novos influenciadores se moldem ao que a diretoria quer fazer movimento domingo LGBTQI+, fazer movimentações, ações voltadas às minorias nada adianta se o próprio torcedor vascaíno dentro do seu próprio clube infelizmente não é respeitado é claro, a gente espera que alguma coisa venha a ser feita em prol do torcedor a gente espera que algum esclarecimento venha a ser feito também por parte da diretoria mas enquanto nós, torcedores vascaínos que estamos aqui diariamente gravando vídeo e levando o Vasco pra você ver que o mais prejudicado disso tudo somos nós, torcedores não iremos no calar não iremos abaixar a nossa cabeça mas rapaziada, depois desse desabafo aí sim, eu venho falar de Vasco da Gama algo que infelizmente não tá fácil muito pelo contrário tá muito difícil falar de Vasco da Gama e a cada dia que passa, fica cada vez mais mas temos muitas notícias no vídeo de hoje vamos falar aí sobre, pela primeira vez, um grupo Globo o Extra aí, uma página do Extra fez duras críticas à gestão do Jor Salgado e também, além disso, falou sobre a influência que o Carlos Leite um grande empresário aí que está dentro do Vasco e atua dentro do clube tem sobre ali os diretores vascaínos vamos falar também sobre novas contratações sobre um cria das categorias de base do Vasco da Gama que está treinando na seleção olímpica e muitas outras notícias também principalmente com relação ao jogo de amanhã entre Vasco e confiança pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro tranquilo? mas antes de começar o vídeo, torcedor eu quero aqui pedir se você gostar do nosso conteúdo se você gostou das nossas palavras e se você curtir também até o final do vídeo fique aqui se inscreva no canal deixe também o seu like o seu comentário com relação ao que você, torcedor vascaíno vem achando dessas atitudes dessa atual diretoria se você concorda se você discorda deixe a sua opinião aqui embaixo tranquilo? mas vamos lá sem muita enrolação vamos falar de Vasco da Gama como eu falei e volto a repetir está muito difícil de falar do nosso gigante da colina infelizmente ainda mais com tudo que vem acontecendo fora de campo que é claro infelizmente se complica também as coisas que acontecem dentro dele e ontem tivemos aí a notícia que o Vasco permanece em Goiás o Vasco não retornou ainda ao Rio de Janeiro deve estar retornando hoje pela parte da manhã para treinar no CT do Almirante ou até mesmo treinar na própria cidade de Goiânia e já voltar se concentrando para o jogo de sábado contra a equipe de confiança mas ontem foi dia de treinamento novamente no CT do Atlético Goianiense o Vasco muito focado para essa partida é uma partida de sobrevida para o Marcelo Cabo caso o treinador não venha ganhar provavelmente será demitido do cargo ali técnico do gigante da colina e o Vasco ontem fez dois períodos de treinamento o primeiro período voltado para aqueles jogadores que não atuaram ou atuaram menos de 45 minutos contra a equipe do Goiás esses atletas foram a campo numa atividade comandada pelo próprio Marcelo Cabo para de fato tentarem arranjar uma situação melhor para esse clube Marcelo Cabo tentando conciliar os erros que vem acontecendo dentro de campo ajeitar a estrutura do Vasco dentro de campo para fazer um jogo melhor sábado contra a equipe do Confiança e os atletas que jogaram mais de 45 minutos ou todo o jogo contra a equipe do Goiás não entraram em campo foram para a academia e fizeram ali um trabalho regenerativo já visando esse jogo de sábado em São Januário além disso principalmente com relação ao Germancano o Germancano aí que nesse último jogo acabou saindo sentindo uma lesão ele recebeu um tostão aí na coxa durante a partida foi substituído mas ele já foi reavaliado pelo departamento médico está totalmente liberado aí para essa próxima partida do gigante da colina e com relação ao Morato o Morato foi outro atleta que também saiu sentindo do jogo contra a equipe do Goiás está muito mal realmente sente um desconforto na parte posterior da coxa e não poderá atuar aí sábado contra a equipe do Confiança por conta de uma lesão mas também por conta de ter levado o terceiro cartão amarelo provavelmente forçado pelo próprio atleta então não poderá atuar sábado será um desfalque importante para a equipe do Vasco nessa partida em São Januário ao lado ali de atletas como Matias Galarza Léo Jabá Juninho e também o próprio Bruno Gomes então o Vasco cheio de desfalques para essa partida teremos o retorno do Riquelme do Zeca então o Vasco realmente muito mexido esperamos que o Marcelo Cabo um treinador que como o próprio Jorge Salgado falou ontem que tem muito a confiança ali da diretoria a diretoria está muito satisfeita com o trabalho dele em algum momento segundo o próprio Jorge Salgado ele vai retornar essa ascensão então de fato fica a dúvida o que será do Vasco da Gama no futuro pois o Marcelo Cabo tem a confiança da diretoria tem a confiança do Jorge Salgado e fica muito complicado ali pensar no Vasco com o Marcelo Cabo de treinador um Vasco pelo menos que lute um Vasco competitivo será difícil na minha opinião tendo esse mesmo treinador que há oito jogos o João custou apenas três vitórias um empate e quatro derrotas na Série B do Campeonato Brasileiro mas além de ter essas notícias que não são tão boas ontem ainda tivemos alguma notícia que traz esperança ao torcedor primeiramente com relação a reforço o João Tavares ontem depois de uma grande novela foi anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco da Gama o atleta acertou aí a contratação de vir jogar no Gigante da Colina o seu clube de coração para quem não conhece o João Tavares ele tem apenas 19 anos uma grande joia do Internacional para vocês terem noção o atleta na época valia algo em torno de 60 milhões de euros era a multa recisória que o Inter havia colocado em cima do jogador ele mesmo foi também relacionado para a Copa Libertadores do ano passado pelo próprio Internacional então é um grande jogador que a gente não sabe ao momento se ele vem para reforçar as categorias de base ou a própria equipe profissional pela sua qualidade muito provavelmente por conta da idade e por ele ter jogado nas categorias de base nessa última temporada ele virá para o sub-20 do Vasco da Gama mas volto a repetir por conta da grande qualidade que o atleta tem ele tem até mesmo chances e grandes chances de reforçar o profissional do Gigante da Colina negócio fechado negociação fechada o atleta estará sendo aguardado na próxima semana no Rio de Janeiro para realizar os exames médicos e aí sim em definitivo ser um atleta do Gigante da Colina e também com relação ao Cria convocado para a seleção brasileira o JP Galvão um lateral aqui do Vasco da Gama inclusive o atleta de início não era um lateral acabou sendo ali colocado pelo último treinador do Vasco da Gama e saiu muito bem na posição acabou tomando conta dela decidiu agora por ser um lateral direito e ele foi convocado para um período de treinamentos aí na seleção olímpica junto à seleção olímpica na própria Granja Comori é claro um período de muita felicidade o próprio ontem veio através suas redes sociais comemorar o momento que ele vive na sua carreira agradeceu aí a Deus por ter proporcionado esse momento especiais a ele pois estaria realizando um sonho de criança isso é importantíssimo para o atleta para pegar mais maturidade durante esse período de treino é importante para o Vasco também é claro por dar visibilidade ao jogador fazer com o mercado europeu mercado de fora fique atento aí ao atleta uma passagem pela seleção brasileira é sim algo muito importante e é claro o único beneficiado com isso tudo é o próprio Vasco da Gama então esperamos que o Vasco possa usar tem muitos jogadores de qualidade nas categorias básicas como o próprio JP Galvão como o próprio Arthur Salles como o próprio Marcos Dias então esperamos que o Vasco possa utilizar essa garotada botar essa garotada no profissional porque atualmente as pessoas os atletas que estão jogando profissionalmente com a camisa do Vasco da Gama não vem dando jeito algum mas vamos lá né rapaziada vamos seguir agora falar com relação a problemas nas categorias de base do Vasco da Gama tivemos aí a notícia que mais uns profissionais aliás estão de saída do Vasco da Gama o Carlos Brasil saiu para o Corinthians e levou muitas pessoas com ele ontem foi confirmado mais seis profissionais que estão de saída do Vasco da Gama no caso Eduardo Húngaro o antigo técnico do Vasco o Vitor Vasco o que era responsável pela análise de desempenho e de mercado das categorias de base o Alexandre Falbo de captação o Eric Galvão que era responsável pelo setor administrativo das categorias de base e também foram embora o supervisor do Sub-20 Clauber Rocha e assessora de comunicação Sara Borborena então a maioria aí contratada pelo próprio Carlos Brasil enquanto estava no Vasco da Gama está de saída algo muito triste algo que deixa um espaço enorme na nossa categoria de base atual tão vencedora nesses últimos anos está indo ao Corinthians o Vasco da Gama está totalmente de mãos atadas e o Alexandre Campelo aproveitou essa oportunidade nos últimos dias veio aí a um canal de Youtube um canal aí que é claro fala sobre o Vasco da Gama e tem todo o direito para isso para falar de Vasco falar o que quiser de Vasco da Gama ele falou sobre a atual situação do mandato do Jorge Salgado e disse e fez duras críticas aí ao próprio o próprio Alexandre Campelo diz que durante a transição conversou muito com o Jorge Salgado para ele renovar a equipe responsável pelas categorias de base dizendo que eles haviam feito um excelente trabalho e aí o próprio Alexandre Campelo disse que perde agora tudo para o Corinthians e também falou sobre o departamento médico do Vasco que nos dois últimos anos de gestão do Alexandre Campelo ficou entre os três melhores do Brasil falou para o Jorge Salgado renovar porém ele não quis fazer isso e desmantelou todo o departamento médico por questões políticas falou também sobre o CT da Almirante disse que aí o próprio Alexandre Campelo ia diariamente ao CT da Almirante não saía de lá e quando ele saiu do cargo de presidente do Vasco falou também para o Jorge Salgado que ele deveria ir deveria morar o terreno ali do CT para que não houvesse nenhum tipo de invasão e até agora a diretoria não fez nada pelo CT da Almirante ou seja o Vasco parece estar totalmente largado isso é algo que preocupa muito nós torcedores que somos completamente apaixonados por esse clube e aí infelizmente a nossa atual diretoria é preocupada em usar cartilha em tentar ali colocar canais de YouTube no radar é claro a gente tem que de fato respeitar o posicionamento porque ainda é a diretoria do Vasco da Gama ainda é a diretoria do nosso clube mas acredito que também tudo deve haver um limite nós estamos aqui diariamente sujeito a tudo que é possível para falar do Vasco então a gente também acredito que merece um pouco de respeito porque nós de fato mantemos a chama aí do torcedor acesa o Vasco em si a instituição não dá alegria nenhuma ao torcedor vascaíno e não é querendo se vangloriar muito longe disso mas é de fato se não houvesse nós aqui falando diariamente do Vasco dificilmente você torcedor iria ter forças para ouvir o Vasco da Gama e você dificilmente também iria ouvir o Vasco da Gama então a pior coisa que se pode fazer é ir contra nós vascaínos torcedores que estamos aqui diariamente tentando levar um pouquinho desse gigante para cada um de vocês mas vamos lá né rapaziada porque também ontem um colunista aí da Rede Globo para ser mais exato do jornal Extra falou sobre essa atual diretoria do Vasco da Gama ele disse um grande texto ele citou um grande texto fez um grande texto falando sobre esse atual momento do Vasco e eu faço questão aí de ler ele a todos vocês ele começou falando o seguinte o executivo Alexandre Pássaro que deveria passar a tranquilidade é outro que sofre com pressão e se perde em ofensas aos árbitros e o desequilíbrio se reflete em campo hoje quem decide o rumo no futebol são o presidente Salgado e o executivo Pássaro com o parecido do agente Carlos Leite que segue com iminência parada como o empresário ainda ajuda nas casas urgentes tem em troca o poder das indicações e dos vetos não é melhor o modelo de gestão muito pelo contrário mas é o expediente típico de um clube pobre que tem uma torcida imensa a cobrar por resultados cabe ao presidente definir os limites e não se curvar aos interesses do parceiro ou seja pra bom entendedor meia palavra basta e é isso sim que estão falando aí nessa coluna dizendo que de fato o Carlos Leite faz o que quiser dentro do clube manda e desmanda faz alterações dentro do time titular mexe no elenco do Vasco da Gama isso de fato é uma vergonha isso de fato é um absurdo uma nova diretoria que entra dentro do nosso clube e faz esse tipo de coisa com nós torcedores vascaínos nós merecemos respeito a instituição Vasco da Gama merece respeito infelizmente a gente não vai entendo isso nesses últimos dias e nesses últimos anos no geral e é por isso que eu falo em vez de estarem preocupados aí com outros assuntos com futebol com elenco com reforços com contratações estão preocupados com nós torcedores vascaínos que estamos aqui diariamente levando o Vasco da Gama para vocês então é uma situação muito preocupada o próprio colunista confirmando que há sim grande influência e participação do próprio Carlos Leite na diretoria atual então esperamos que alguma coisa possa ser feita esperamos que o torcedor vascaíno venha a ser respeitado e também é claro passando aqui algumas atualizações algumas informações para você vocês muito provavelmente não terão mais no meu vídeo fotos do Vasco da Gama vocês muito provavelmente dificilmente terão algo relacionado ao emblema ao escudo à cruz de malta do nosso clube porque agora deve ser assim a gente vai evitar tudo o que for possível para que no futuro para que na frente não venha ocorrer consequências com nós torcedores vamos esperar aí um posicionamento mais firme dessa atual diretoria para saber realmente do que se trata essa nova cartilha de uso do Vasco da Gama de fato tempo difícil chegando ao nosso clube mas esse foi o vídeo se você curtiu deixe seu like se inscreva a gente não tem nem muito clima para falar de Vasco e a cada vez que passa fica mais difícil um grande abraço a todos vamos que vamos e é claro saudações vascaínas